Para defender o futuro da língua galega, várias associações da Galiza reivindicam a transmissão dos canais de televisão portuguesas nesta região de Espanha. Só a televisão da Galiza usa o galego e, segundo os defensores da língua galega, o predomínio das televisões que falam castelhano contribui para a perda de falantes. Por isso, querem passar a receber as televisões portuguesas porque acreditam que esta medida vai ajudar a salvar o sistema linguístico galaico-português. Dos sete canais de televisão transmitidos na Galiza, seis comunicam em castelhano e apenas a televisão da Galiza usa o galego. Os defensores do galego dizem que esta desvantagem está a adulterar a língua e, por isso, querem passar a ver os canais portugueses. E, portanto, serviriam para mantermos uma qualidade que seria importante para o idioma galego. A Fundação Via Galego, a plataforma para a recepção das televisões portuguesas e o movimento de defesa da língua, são apenas exemplos das associações que reivindicam a transmissão das televisões portuguesas na Galiza. O caso já chegou ao Parlamento Espanhol pela mão de Francisco Rodrigues. As televisões portuguesas, nesse aspecto, sempre seriam uma fonte de alga prístina na que podíamos ir a abrevar com os animais, não é? É a dizer, a beber. Segundo a Carta das Línguas Europeias do Conselho da Europa, esta exigência é legal. Falta a decisão do governo da Galiza. O decreto que prevê a fase de transição entre a televisão analógica e a digital, diz que se deve antecipar, no possível, a situação futura. Se a situação futura, tal como diz o presidente da Junta, vai ser o visionado aqui dos canais em aberto portugueses, já se deveria introduzir agora. Em estas reivindicações, o presidente do governo de Espanha já disse que sim, só que Zapatero quer um pedido formal do governo da Galiza e o presidente da Junta, Emílio Pérez Taurinho, só quer fazer esse pedido formal em 2010. No entanto, as associações que reivindicam a entrada das televisões portuguesas na Galiza querem começar a ver televisão falada em português bem mais cedo. João Oliveira e Maria Sergueira, RTP, Santiago de Compostela.